Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E diz aí, cê topa? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro